Oi minha gente, tudo bem com vocês? Vou temperar aqui meu feijão, vou fazer o almoço hoje e vou mostrar pra vocês. Aqui eu tava, ó, tô escaldando aqui a linguiça, mas acabei de receber uma ligação do meu marido dizendo que tava trazendo carne com osso pra mim fazer. Aí eu já vou desistir dessa linguiça que eu também tava afim de comer uma carninha assim, com osso, que eu amo, a gente gosta disso aqui. Aí aqui, ó, vou desligar, vou escorrer e vou guardar pra outro dia, vou congelar de novo. Aqui eu tenho um pouco de óleo, deixa eu pensar que eu tinha ligado aqui já o fogo, um pouco de óleo, já coloquei o alho, ó, vou temperar aqui, meu feijão que já tá cozidinho aqui da hora. Vou refogar aqui, aqui esse alho aqui, pra mim juntar outro temperinho ali que eu tenho já cortadinho já. Aqui eu vou juntar, ó, um pouquinho de corante. Vou colocar os temperinhos aqui, eu tenho tomate picadinho, pimenta de cheiro, pimentão vermelho, ó, e cebola. E aqui eu vou colocar um pouquinho de... Depois eu entro em pó. Um pouquinho de água pra cozinhar esses temperinhos. Pronto, gente, ó, aqui os temperinhos já todos cozidos, agora eu vou juntar a corrente de cebolinha. Vou colocar aqui o feijão agora. Tá, mais caldinho. Pronto, agora é só colocar um pouquinho de água. E deixar aqui... Engrossar mais esse caldinho aqui, ó. Olha aqui, gente, como eu falei, ó, a carne aqui, ó. Esse aqui, ó, ele pagou 12,67. Passar pra cá. Nesse aqui, ó, já foi 21,32 centavos. E esse aqui foi 12,45. E esse aqui. Dianteiro com osso aqui, ó. Essa carne é gostosa, gente. Vou já fazer. Aí também comprou, ó. Uma caixinha de morango, já abriu esse aqui. Deixa eu ver quanto ele pagou nesse morango. Difícil aqui. Foi 3,98. Aí também aqui, ó, esse tomate aqui, ó. Deixa eu ver aqui o tomate, quanto foi. Tomate, tomate, foi... 1,98. Aqui o tomate, tomate, gente. Tava barato, viu? Tava não, tá barato. Aí aqui também, essa cenoura aqui, ó. Tava de cenoura. Deixa eu ver quanto pagou na cenoura. Deixa eu nascer aqui a nota. Cenoura, cenoura. Ai, cadê a cenoura, meu Deus. Tá. 1,98 também, ó. Aí teve mamão. Mamão foi... Mamão formosa. Mamão foi 8,98. Aí teve isso aqui também, ó. Eu gosto de fazer com osso, comprou 4. Cada um saiu a... 1,98. Não é? Deixa eu ver... Não, aqui é broa de milho. Ele comprou. De 1,98. E o... E o cuscuz, o flocão, tá aqui em cima. 7,19 cada. Eu sei. Aí já vou fazer a nossa carninha aqui com osso. Eu venho mostrando pra vocês. Pronto, gente. Ó, a carne aqui, ó. Já cortei. Já lavei. Bem lavado, tá aqui, ó. Aí aqui eu tenho, ó. Pimentão. Pimenta de cheiro. Cebola, alho. Corrente em pó. Corante. É isso aí, gente. Agora eu vou colocar mais alho aqui, ó. É isso aí. Cê leste. Vamos lá. Vou refogar aqui bem direitinho, depois vem colocando água pra cozinhar. Pronto gente, vou colocar água aqui. Vou refogar muito não. Vou colocar água aqui, vou experimentar aqui o sal. Vou botar mais um salzinho aqui. Porque o meu alho eu já coloco sal, já pisco sal, mas mesmo assim tá merecendo salzinho. Pronto. Agora aqui eu vou colocar pra pressão aqui, pra cozinhar essa carne. Poxa, não tava gravando aqui ó. Eu coloquei óleo, alho e uma pitada de açafrão. Vou fazer com arroz hoje com açafrão. Vou colocar água. Poxa. 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 Vou experimentar aqui. Já tá bom o sal. Agora é só deixar cozinhar aqui. Aqui, gente, eu tinha um pouco de chufu aqui, ó, já cortadinho, no dia desse eu fiz, e era muito, aí eu tirei um pouco, aí agora eu tô cozinhando, aí aqui, ó, a gente vai dar por causa do barco, por causa da, aqui tá o arroz, ó, aí aqui eu acabei de desligar o chufu da panela pra me olhar como é que tá, e aqui eu tô daquela linguiça lá, ó, que eu, eu escaldei, eu tirei cinco pra fazer uma farofa, aí aqui, ó, apliquei ela picadinha aqui, ó, e vou fazer uma farofa, nosso almocinho aqui, daqui a pouco isso aqui também fica pronto, o arroz, arroz eu desliguei agora, pronto, aí, já já isso aqui fica pronto, aí eu vou fazer a farofa também, Daqui a pouco eu vou deixar sair a pressão, ó, daqui a pouco eu vou ver como é que tá a nossa costela, nossa costela não, é carne com osso, né? Ó, gente, aqui eu vou colocar uma cebola pequena aqui, ó, E aqui, ó, a costela já ficou, já ficou borra, tá cozida, já coloquei um pouco de cebolinha verde, ó, cebolinha e coelho. E aqui, ó, aí eu vou colocar uma, E aqui ó, caper, Pouca cebola moussha aqui, a volta. Pouca a farinha. Ó, um pouquinho de sal aqui. Vou colocar, ó, corrente cebolinha. Pronto. Vou desligar aqui o fogo, ó. A nossa farofa ficou pronta. Pronto, gente. O almoço aqui, ó. Prontinho aqui o arroz. Arroz com açafrão, aqui tá a nossa carne. Aqui, ó. O feijão. A farofa. A salada de alface, pepino, tomate. Coloquei cebola aí, ó. Só o essa farofa. E aqui tem, ó, chuchu. É isso aí, gente, o almoço de hoje, ó. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele joinha, aperta o sininho pra receber as notificações. E até o próximo vídeo. Fica todos com Deus. Fui. Tchau, 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 tchau Obrigado.